Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E na aula de hoje falaremos sobre a proteína P53, uma molécula essencial para o bom funcionamento de nosso organismo. Porém, primeiro, vale a pena uma breve revisão sobre o ciclo celular. Como já sabemos, a única maneira de formar uma nova célula é duplicando uma célula já existente. A função básica do ciclo celular é duplicar a imensa quantidade de DNA nos cromossomos e, então, segregar as cópias em duas células filhas, geneticamente idênticas. Esses processos definem as duas principais fases do ciclo celular. A duplicação dos cromossomos ocorre durante a fase S, S de síntese de DNA, e após a fase S, a segregação dos cromossomos e a divisão celular ocorrem na fase M, M de mitose. A maioria das células requer muito mais tempo para crescer e duplicar sua massa de proteínas e organelas do que o necessário para duplicar seus cromossomos e se dividir. Afim de reservar, em parte, tempo para o crescimento, a maioria dos ciclos celulares possui fases de intervalo. A fase G1 entre a fase M e a fase S. A fase G2 entre a fase S e a mitose. Assim, o ciclo celular eucariótico é tradicionalmente dividido em quatro fases sequenciais, G1, S, G2 e M. As fases G1, S e G2 são, em conjunto, chamadas de intérfase. As duas fases de intervalo são mais do que um simples retardo de tempo que garante o crescimento celular. Elas também dão tempo para que a célula monitore o ambiente interno e externo a fim de se assegurar de que as condições são adequadas e os preparativos estejam completos, antes que a célula se comprometa com as principais transformações da fase S e da mitose. O sistema de controle do ciclo celular opera de forma muito semelhante a um cronômetro, que aciona os eventos do ciclo celular em uma sequência determinada. Esse sistema tem como base uma série conectada de interruptores bioquímicos, cada um dos quais inicia um evento específico do ciclo celular. Na maioria das células eucarióticas, o sistema de controle do ciclo celular controla a progressão do ciclo celular em três principais pontos de transição regulatória. O primeiro é o início, o ponto de restrição, no final de G1, onde a célula se compromete à entrada no ciclo celular e à duplicação dos cromossomos. O segundo é a transição de G2 para M, onde o sistema de controle dispara um evento mitótico precoce que leva ao alinhamento de cromossomos no eixo mitótico na metáfase. O terceiro é a transição entre metáfase e anáfase, onde o sistema de controle estimula a separação das cromátides irmãs, levando à conclusão da mitose e da citocinese. Se forem detectados problemas dentro ou fora da célula, o sistema de controle impede a progressão através de cada uma dessas transições. Os componentes centrais do sistema de controle do ciclo celular são membros de uma família de quinazes, conhecidas como quinazes dependentes de ciclinas, as CDKs. Quinazes são proteínas que possuem a capacidade de fosforilar outras proteínas. As atividades de quinazes aumentam e diminuem à medida que a célula avança no ciclo, levando a mudanças cíclicas na fosforilação de proteínas intracelulares que iniciam e regulam os principais eventos do ciclo celular. As mudanças cíclicas na atividade das CDKs são controladas por um complexo arranjo de enzimas e outras proteínas. O mais importante desses reguladores das CDKs são proteínas conhecidas como ciclinas. As CDKs, como implica o nome, são dependentes de ciclinas para a sua atividade. A menos que estejam fortemente ligadas a uma ciclina, elas não têm atividade de quinaze. Na ausência de ciclinas, o sítio ativo da proteína CDK é parcialmente obstruído por uma alça proteica, como uma pedra bloqueia a entrada de uma caverna. A ciclina ligada faz a alça se mover do sítio ativo, resultando em uma ativação parcial da enzima CDK. A ativação total do complexo de ciclina CDK ocorre, então, quando uma outra quinase, a quinase ativadora de CDK, fosforila um aminoácido próximo à entrada do sítio ativo da CDK. Isso causa uma pequena mudança conformacional que aumenta ainda mais a atividade da CDK, permitindo que a quinase fosforilhe de maneira eficiente suas proteínas-alvo e, desse modo, induza eventos específicos do ciclo celular. Os mecanismos que controlam as atividades dos complexos de ciclina CDK incluem a fosforilação das subunidades das CDKs, a ligação de proteínas inibidoras de CDK e a proteólise de ciclinas e mudanças na transcrição de genes que codificam reguladores das CDKs. E como um dano no DNA interrompe o ciclo celular em G1? Os danos no DNA dão início a uma via de sinalização pela ativação de um par de proteínas quinase relacionadas, chamadas de ATM e ATR, que se associam ao local do dano e fosforilam várias proteínas-alvo, incluindo duas outras proteínas quinase, chamadas de CHK1 e CHK2. Essas várias quinases fosforilam outras proteínas-alvo, que levam à interrupção do ciclo celular. O principal alvo é o gene da proteína reguladora P53, que estimula a transcrição do gene que codifica P21, uma proteína CK1. P21 liga-se aos complexos G1, SCDK e SCDK e inibe suas atividades, ajudando dessa forma a impedir a entrada no ciclo celular. Os danos do DNA ativam a P53 por um mecanismo indireto. Em células que não foram danificadas, a P53 é altamente instável e está presente em concentrações muito baixas. Em grande parte, isso se deve à sua interação com a outra proteína, a MDM2, que age como uma ubiquitina ligase, que promove a P53 a degradação nos proteossomos. A fosforilação da P53, após um dano no DNA, reduz sua ligação a MDM2. Isso diminui a degradação da P53, o que resulta em um aumento marcante da concentração de P53 na célula. Além disso, a diminuição da ligação a MDM2 aumenta a capacidade da P53 de estimular a transcrição gênica. E o que acontece se uma lesão no DNA é tão grave que o reparo não é possível? Bom, nesse caso, células animais com danos graves no DNA não tentam continuar a divisão e, em vez disso, cometem suicídio, sofrendo apoptose. Assim, a menos que o dano no DNA seja reparado, a resposta a danos no DNA pode ser levar ou à interrupção do ciclo ou à morte celular. Um baixo nível de danos no DNA ocorre durante a vida normal de toda a célula e esses danos se acumulam na progene da célula se a resposta a danos ao DNA não estiver funcionando. Em longo prazo, o acúmulo de lesões genéticas em células que não possuem resposta a danos leva a um aumento da frequência de mutações que promovem o câncer. Na verdade, as mutações no gene P53 ocorrem em pelo menos metade de todos os cânceres humanos. Essa perda de função da P53 permite à célula cancerosa acumular mutações mais facilmente. Com isso, esperamos que vocês tenham entendido a importância do sistema de controle do ciclo celular e a contribuição da proteína P53 para o nosso organismo. Por hoje é isso e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!